Prevenir é estar na frente, é se antecipar para que nada de mal aconteça, é prever os riscos e mitigar, é buscar informações baseadas em evidência científica e, acima de tudo, capacitar aqueles que têm influência na educação de nossas crianças e jovens. Como essas crianças passarão cerca da metade de suas vidas no ambiente escolar, sem dúvida a prevenção tem que ser concebida como educação. O FreeMind vem trabalhando intensamente a prevenção desde 2014 e trazendo ferramentas para que pais, professores e voluntários possam intervir antes que se estabeleça uma relação nociva entre as crianças e as drogas. Legenda Adriana Zanotto